Eu queria questionar nesta comissão sobre a liberação dos vistos aos americanos, canadenses, japoneses e australianos. Uma das características mais persistentes do brasileiro parece ser a síndrome de vira-lata. Depois de o deputado Eduardo Bolsonaro dizer que sente vergonha dos brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, depois de uma vexaminosa visita à agência de espionagem norte-americana, onde se encontrou, inclusive, com a diretora acusada de tortura, o presidente decidiu liberar o visto para a entrada de norte-americanos no país, com o argumento que turistas americanos não venham ao Brasil buscar emprego. Como já destaquei, o visto brasileiro aos americanos já é concedido em processo simples, eletrônico, de até três dias, e ainda foi reduzida a taxa de 160 dólares para 40 dólares antes até desse decreto do presidente Bolsonaro. É preciso acabar com o mito de que acabar com o visto é excelente, porque atrai turista. Primeiro porque não é por causa desse procedimento que o americano deixa de vir ao Brasil. Ele deixa de vir ao Brasil principalmente pela criminalidade e falta de infraestrutura. Depois, porque a indústria do turismo não é toda lucros e festa. Existem custos pesados, entre os quais se inclui o processo de gentrificação, pelo qual a comunidade de baixa renda começa a ser expulsa pelo aumento do custo de vida causado pelo fluxo intenso de imigrantes e turistas. Temos também o flagelo do turismo sexual e o tráfico de drogas. Devemos lembrar, senhor presidente e senhores senadores, que os Estados Unidos são um país com mais de 320 milhões de habitantes. É um absoluto equívoco imaginar que todos são ricos. Pelo contrário, trata-se de um país da OCDE com um dos mais altos níveis de pobreza e desigualdade. E quem mais se beneficiará da retirada da exigência de visto, senhor presidente? Quem irá se beneficiar com isso? Senhor presidente, os Estados Unidos têm mais de 20 milhões de pessoas com histórico criminal. Além disso, possui cerca de 40 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Não é esse paraíso como se fala. Então, senhor presidente, é de lamentar que o Brasil tenha baixado a cabeça assim para o Império Americano, acabando com sua firme política de reciprocidade e com sua postura altaneira nas relações internacionais, por um suposto ganho financeiro absolutamente incerto e precário. Vejo, senhores e senhoras, que a administração Trump adota as regras mais restritivas para conceder visto a nós, brasileiros. Defendo, senhor presidente, Nelson Tradi, que os brasileiros deveriam ter os mesmos benefícios. Eu acho que a reciprocidade é o que impera, é o que tem que ser baluarte entre as relações internacionais. Então, fica aqui o meu, vamos falar assim, repúdio a essa liberação dos vistos. Vamos lutar para que esse decreto caia e a reciprocidade seja imperada no Brasil.